Sem anestesia e o paciente jamais sente dor Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião Em anatomia ele é formado desde a criação Faz o paralítico saudar de alegria, não precisa fazer fisioterapia E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz Ele cura a lepra, chama da pecado e alegra o coração angustiado É maravilhoso o médico dos médicos, o doutor Jesus O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Quando fala surdo ouve coração parado volta a bater O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Ó se secos, crio, carne, ressuscita e anda quando o homem crê O doutor Jesus curou o abastimento quando ele entrava lá em Jericó E lá em Betânia, túmulo de Lázaro, o doutor chorou Quando ele chamou o morto ouviu e da sepultura Lázaro saiu E a multidão que assistia tudo se maravilhou O doutor Jesus foi morto no madeiro sem compaixão Mas até a morte ele resistiu Ao terceiro dia o túmulo se abriu Com poder e glória pra nossa vitória ele ressurgiu O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Quando fala surdo ouve coração parado volta a bater O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Ó se secos, crio, carne, ressuscita e anda quando o homem crê O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer